Como assim? Os caras vivem sempre no limite Tem RR mil e cê tem bandite Então bota o megalo e nós pensa que nós tá no toque de uma santa fé Só quem é vagabundo, saco o mené Só quem é vagabundo, saco o mené Saca, 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 saca de Ed Que triste é um negócio de aeroporto aí Naquela vibe de chegar farando os bares Então você só já mece, hoje é dia de fazer vontade Aquela night, tá suave Dança o seco, a tocará o raial do dia Dita a ventura, rai, luquismo, alegria Cozadinha, sem festinha Só de uísque, é tipo O aroma da prima é o chum, chum O baile casante pra tá tudo suco Como assim? Como assim? Como assim? O caras vivem sempre no limite Tem RR mil e cê tem bandite Então bota o megalo e nós pensa que nós tá no toque de uma santa fé Só quem é vagabundo, saco o mené Só quem é vagabundo, saco o mené Olha como ela tem DJ Zumaway DJ Zumaway Tchau, tchau.